Olá, boa tarde a todas e todos. É um grande prazer receber o professor Rogério Rosenfeld para essa nova etapa do nosso encontro. Então, às vezes, para situar alguém que talvez esteja assistindo pela primeira vez. Então, esse é um ciclo intitulado Por que Confiar nas Ciências? Epistemologias para o Nosso Tempo. E é um ciclo de 20 encontros que nós começamos em meados de outubro e vamos até meados de dezembro, sempre convidando pessoas de diferentes áreas para debater essa questão que nos motiva. Então, em alguns casos, às vezes, pessoas da área de filosofia que entram, trazem autores, sistemas, conceitos filosóficos para debatê-lo, mas também nós temos convidados, pessoas que, como o nosso convidado ilustre de hoje, que fazem esse debate a partir da sua própria área do conhecimento ou da área do conhecimento que ele dedica, a área que ele produz conhecimento. Então, o professor Rosenfeld, ele é um físico formado e comestrado pela USP, doutorado pela Universidade de Chicago, é pesquisador do Instituto de Física Teórica da Unesp, onde já foi diretor, atua nas áreas de fenomenologia de partículas elementares e cosmologia, é presidente da Sociedade Brasileira de Física e da União de Físicos de Países de Língua Portuguesa, também é vice-diretor do ICTP, o South American Institute for Fundamental Research, e vice-presidente do INCT e Universo. É membro do Laboratório Interinstitucional e Astronomia, da colaboração Dark Energy Survey e da colaboração Rubin Observatório Legacy Survey and Space and Time. O professor Rogério tem um daqueles currículos invejáveis, se eu fosse fazer um comentário sobre as publicações, isso daria um seminário, quer dizer, com publicações nas revistas mais prestigiadas da física, mas talvez eu faça umas apresentações atrevidas, eu vou destacar duas publicações dele, que talvez acho que ninguém nunca tenha destacado, que uma é o livro que se chama O Cerno da Matéria, publicado pela Companhia das Letras, um livro até relativamente recente, deve ter acho que uns cinco anos, e um livro, acho que daí já deve ter talvez uns 15 anos, o Faima e Gelma, de uma coleção que foi coordenada pelo Marcelo Gleiser, chamado Imortais da Ciência. Eu lembro do lançamento do livro, até lembro da piadinha que apareceu lá, que na época o Gelma ainda era vivo, então a série toda dos Imortais, o Gelma, que você tinha escrito sobre ele, era o único que estava vivo, porque todos tinham morrido, então não era bem Imortais. Então, mas eu destaco esses dois livros, porque eu acho que um pouco o espírito desse ciclo é o de tentar estabelecer diálogo entre pessoas que vêm de diferentes áreas, mas que têm uma preocupação em comum, e eu sempre acho, eu sempre valorizo obras que também fazem esse desafio. Eu lembro do livro do Faima e Gelma, tem até uma linguagem bem para o jovem, é um livro até que serve como material didático rico, que consegue realmente até atrair um público bem jovem. E eu agradeço fortemente ao professor Rogério, eu já tinha adiantado isso a ele, mas eu fiquei muito feliz que ele mandei um e-mail, então nós estamos nos conhecendo, digamos, oficialmente agora, embora eu já o tivesse encontrado, mas, assim, considerando que está na presidência de sociedades, que demandam muito trabalho, então é uma pessoa que, às vezes, está com uma cabeça bastante cheia, porque você precisa estar na coordenação de muitas ações, de importância, sem dúvida, enorme. Então, eu agradeço que, no meio de tudo isso, de modo tão pronto, quando eu mandei e-mail, ele respondeu muito rapidamente, com essa disposição de entrar nesse diálogo que a gente propõe aqui. Então, por isso que é um agradecimento especial e muito transparente da minha parte, digamos. Obrigado, Rogério, eu passo a palavra e conduza a conversa da maneira como você se sentir melhor. Muito obrigado, então, Ivan, pela gentil e generosa introdução, é um prazer conhecê-lo virtualmente, virtualmente, hoje em dia todo mundo se conhece virtualmente junto. E, realmente, eu gosto muito desse trabalho de divulgação científica, obrigado por ter mencionado esses livros, eu adoro escrever, quando eu tenho tempo, eu acho super importante o trabalho de um cientista de mostrar para a sociedade o que ele faz. Então, eu gosto de dar palestra de divulgação científica toda hora, me convida e eu aceito prontamente. fico muito honrado com o convite. Como eu falei para você, nem sei direito em que eu estou me metendo, mas tudo bem, porque eu me divirto bastante com isso. Uma das coisas que eu queria falar do título do livro do Feynman e Gelman é que o título tem o subtítulo, que é A Luz, Quartos e Ação, que resume, então, as contribuições do Gelman e do Feynman num título meio cinematográfico. que eu achei legal na época. Desculpa, eu devia ter comentado que eu acho que o subtítulo é excelente. E, de mesma forma, o cerne da matéria, tem também ali um jogo das palavras. Um trocadilho. Eu adoro esse título. Talvez a melhor parte dos livros sejam os títulos. Exato. Enfim, eu vou compartilhar a minha tela para a gente começar a apresentação. Então, o título foi o Ivan que escolheu. E eu vou falar, então, sobre como é possível conhecer a origem e a estrutura do universo. Então, como o Ivan falou, eu trabalho em grandes colaborações de cosmologia hoje em dia. Eu sou físico de partida, de formação, mas, uns 10 anos atrás, eu resolvi me dedicar a essa parte de cosmologia observacional, que é fascinante. Então, eu faço parte desses dois experimentos, Dark Movie Survey, que acabou de tomar os dados no ano passado e agora está no processo de análise de dados. Então, eu acho que é importante trazer essa experiência aqui também para vocês. Olha, esse ST que não começou a funcionar, mas já está... O experimento não começou a funcionar, mas a colaboração já está toda. Porque antes de o experimento funcionar, você tem que escrever seus pipelines, seus programas de análise de dados e testar com simulações, etc. Então, isso é super importante. E essa figura aqui no background que vocês estão vendo é, de fato, onde fica o Dark Engine Survey. Então, o Dark Engine Survey, ele fica nessa cúpula aqui. É um telescópio antigo até, na década de 70, mas que tem uma câmera digital nova de 4 metros. Desculpe, o telescópio de 4 metros tem uma câmera digital de quase 700 megapixels que fica tirando fotos do universo. Então, essa é uma maneira que a gente conhece o universo, tirando fotos do universo. Hoje, nós temos um catálogo com 300 milhões, milhões de galáxias, mas juntamente esse catálogo. Muitas informações. E é a partir dessas informações que a gente tenta explorar o que é o nosso universo. Qual é a estrutura do universo. A origem, eu vou falar para vocês que a gente não sabe direito, mas vou dizer qual é o limite, então, do nosso conhecimento. E essa, também vocês podem ver aqui, a Via Láctea, no fim, no fundo, que é a nossa galáxia vista de perfil. Então, é isso. Então, eu já quero dizer, como o Ivan falou, eu não sou filósofo, não sou historiador, não sou quase nada. Eu sou um realista físico e, às vezes, eu penso em algumas coisas, às vezes, provavelmente, a maior parte da minha espera, mas eu vou querer falar um pouquinho para vocês o que eu acho do método científico e como que isso é usado na minha área de cosmologia. E a outra coisa também é que, como o Ivan falou, eu quero que seja mais um bate-papo. Então, por favor, fiquem totalmente à vontade de interromperem, fazer perguntas. Acho que isso tem que ter mesmo uma discussão. Então, primeiro, desculpe se eu estiver falando coisas que é óbvio para vocês, mas, enfim, falar um pouquinho sobre o método científico. Então, nessa minha área, o que nós queremos saber? Então, nós queremos saber, pergunta simples, quais são os constituintes mais fundamentais do universo? Então, se você quiser, é algo fundamentalista no sentido de querer entender quais são as partículas mesmo, as mais fundamentais que nós temos no universo. Ou seja, do que é feito o universo no final das contas? Então, essa é uma pergunta que é fácil de formular, difícil de responder, mesmo porque, como vocês sabem, a resposta depende da tecnologia disponível na época. Só para dar um exemplo para vocês, eu sou velho o suficiente, na época em que eu estava na escola, no colégial, o próton, foi me ensinado que prótons e nêutrons eram partículas fundamentais. E hoje nós sabemos que prótons e nêutrons não são partículas fundamentais, elas são feitas de outras partículas, chamadas por 4 segundos. Então, essa história de o que é fundamental, a definição de o que é fundamental, você vai descrever esse objeto, você só precisa saber a velocidade, digamos, a massa, algumas propriedades, assim, ou seja, não tem uma estrutura interna. Agora, vai saber, vai saber se o elétron, até onde a gente saiba, o elétron é fundamental. Então, isso aqui é o início da ciência, aliás. Se vocês me perguntarem se um elétron é uma partícula elementar, eu vou dizer que a resposta, a única resposta que a gente pode dar honesta é até onde nós testamos, ele é uma partícula, o elétron são partículas fundamentais. Então, a gente quer entender quais são os constituintes mais fundamentais do universo. A gente também quer saber não só quais são esses constituintes mais fundamentais, mas a gente quer saber como que eles interagem entre si. Então, a gente quer saber quais são as forças, as leis, as forças fundamentais que descrevem as interações dessas partículas, ou seja, as forças da natureza, se você assim quiser. E, finalmente, por que o universo é o quê? A gente quer entender o que a gente observa e por que ele é assim. E sempre que eu não uma palestra de divulgação científica, eu gosto de lembrar que isso é uma pesquisa básica, que não é feita utilizando aplicações, mas sempre aparecem aplicações, quer dizer, sempre não, às vezes aparecem aplicações de pesquisas básicas. Vocês sabem, a física quântica era uma pesquisa fundamental no início do século passado e hoje qualquer aparelho que nós temos usa mecânica quântica. E o que eu já falei é que essas respostas dependem, então, da tecnologia que é disponível. As respostas mudam com o tempo. E eu não sei quanto a vocês, mas eu gosto desse livro, que é um livro que explica o nascimento da ciência. Ele fala de coberta da ciência moderna. Não sei se vocês conhecem esse livro, acho que muita gente não gosta desse livro, porque é escrito por um físico, não por um filósofo. Steven Weinberg, que é um físico também trabalha em cosmologia e ganhou o prêmio Nobel pela descoberta do modelo padrão das alterações fundamentais. É um cara que está vivo e é impressionante. Ele escreve muitos livros, eu adoro. Eu sou uma das pessoas que é fãs de carteirinha do Steve Marm, então eu recomendo o livro, se vocês quiserem, ter uma visão de um cientista sobre o método científico, a descoberta do método científico. ter uma visão um pouco idiosincrática, porque o Weimer tem essas coisas idiosincráticas. É muito legal isso. Eu gosto de falar um pouco sobre o método científico dando exemplos. Então, talvez vocês já conheçam, talvez não, como tem uma plateia variada, eu vou dar um exemplo de sucesso do método científico e um exemplo do que seria um fracasso. Fracasso não, mas... Não diria um fracasso. É um sucesso também, mas em um outro sentido que vocês vão... Vamos começar falando desse exemplo, que é de um astrônomo, matemático, astrônomo francês, chamado Le Verrier. Então, Le Verrier, ele estudou detalhadamente a órbita do planeta Urano. Foi ele que fez as observações, outras pessoas fizeram as observações. Ele olhou, estudou todas as tabelas das órbitas que foram feitas há alguns anos, com bastante precisão, etc. Ele percebeu que a órbita do planeta Urano apresentava algumas anomalias. Já se conhecia as leis de Newton nessa época e as leis de Newton se aplicavam para o universo como um todo. E o Le Verrier, então, ele percebeu que as leis de Newton com os planetas que nós conheciam não conseguiam explicar o movimento, a órbita desse planeta Urano. Mas a órbita apresentava o que se chama anomalias, não explicadas. E o Le Verrier, ele conseguiu explicar a origem dessas irregularidades na órbita do planeta Urano assumindo a existência de um novo planeta. Ele falou, se tiver um novo planeta com essas propriedades nessa órbita, eu consigo explicar a órbita do planeta Urano. Ele escreveu uma carta para um amigo astrônomo, e aqui é o trabalho que ele fez sobre as pesquisas sobre o movimento do planeta Urano. Aí ele escreveu uma carta em 1945, ele calculou a trajetória desse novo planeta de acordo com a denotação de Newton e ele pediu para um astrônomo alemão, Gale, que o procurasse. A história diz que ele enviou a carta para o astrônomo e esse astrônomo Gale na mesma noite, na noite seguinte, e apontou exatamente para onde o Verrier falava que deveria estar o planeta e estava lá. Estava lá. O Gale descobriu o planeta Netuno, mas mais do que isso, o Verrier descobriu um planeta a partir de lápis e papel e tabelas de movimentos do planeta Urano. Isso é incrível, isso é incrível como que a ciência funciona desse jeito. É uma previsão que ele fez que estava certa, eles encontraram um novo planeta, um novo planeta foi encontrado a partir de uma previsão matemática, olhando, obviamente, para dados experimentais. Isso é incrível, esse é um exemplo que eu acho fantástico do método científico. Agora vou dar um outro exemplo que não teve o mesmo fim, mas vou dar um outro exemplo do método científico. Então, existia um astrônomo francês chamado Verrier e o Verrier depois da descoberta do planeta Mercúrio, ele começou a estudar a órbita do planeta Mercúrio e ele percebeu que o planeta Mercúrio, a órbita do planeta Mercúrio também apresentava anomalias. E ele, então, postulou, ele conseguiu explicar, ele conseguiu explicar as irregularidades, a irregularidade da órbita do planeta Mercúrio assumindo a existência de um outro planeta, como ele tinha feito com Urano e Netuno. e ele chamou esse novo planeta de Vulcano. Até hoje eu não sei se o autor da série Jornada nas Estrelas sabia dessa história ou não, porque ele deu o nome de Vulcano ao planeta do Mr. Spock. Mas, enfim, ele postulou a existência de um novo planeta Vulcano que seria responsável pelas anomalias na órbita de Mercúrio. E o que aconteceu? Obviamente, os astrônomos foram procurar o planeta Vulcano e procuraram e procuraram e encontraram o planeta Vulcano. Veja, Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol e o Vulcano estaria muito próximo do Sol também. Então, era muito difícil encontrar esse planeta Vulcano porque você tinha que olhar próximo do Sol, ou seja, tinha que olhar quando havia um eclipse, por exemplo, o que é uma parte muito interessante dessa história que eu não posso mencionar. Você tinha que olhar então quando tinha um eclipse para procurar esse planeta Vulcano. foram procurados, procurados, procurados e não encontraram. O planeta Vulcano não foi encontrado. Eu só vou falar em um ponto, depois eu falo. Então, o que acontece? Então, se ele postulou a existência do planeta para explicar a órbita do planeta Mercúrio que tinha anomalias, não era explicada pela fórmita newtoniana, qual é a opção? a opção teve que esperar um pouco. O que acontece é que a teoria de Newton estava errada. Então, a teoria da gravidação de Newton era incapaz de escrever a órbita de Mercúrio. E esse problema, de fato, foi solucionado só em 1915 com uma coisa totalmente inesperada. Inesperada no sentido de que você não estava tentando manter a teoria com um novo planeta ou uma nova estrutura. Não. A teoria estava errada. em 1915 Einstein mostrou que a teoria da gravitação de Newton não é totalmente correta. Houve uma mudança de paradigma com a teoria da gravitação de Einstein, que chama de relatividade geral que é mais acurada. E, de fato, esse paper de 1915 sobre as situações de campo teve todo um processo para chegar até aqui. Em 1915, Einstein escreve um trabalho onde ele explica essa anomalia na órbita do planeta Mercúrio. ele explica usando a teoria da gravitação geral. É incrível. Então, é assim que a gente acha que a ciência deve funcionar. Ou você precisa alguma outra coisa ou a sua teoria é errada e você tem que descobrir qual é uma outra teoria. Agora, tem algumas sentenças que eu escolhi sobre o método científico. Então, tem essa aqui do David Gross. Acho que eu tenho duas David Gross. depois eu vou passar uma referência para vocês que é legal. Então, ele diz o seguinte, David Gross é um físico que trabalha em teoria de cores, um físico ganhador de prêmio Nobel, etc. E ele diz que o método científico é baseado na tese de que a autoridade final sobre a verdade científica reside em observações e experimentos. É super, como se diz, ortodoxo. Ele também diz que nenhuma teoria não obstante com o atraente e bonita pode ser mentida frente a contradições com observações e experimentos. Também é fantástico. Eu gosto muito dessa frase do Bito, que vocês talvez tenham lido. Acho que o Bito deu uma entrevista sobre ciência e cloroquina, etc., e ele diz que vamos sofrer menos se nos basearmos na ciência, mas ela não faz mágica. É importante saber os limites da ciência como a gente viu agora no Verrier. A ciência tem seus limites, a gente tem que reconhecer esses limites. Bom, e já que alguns de vocês trabalham nessa parte mais de epidemiologia, não sei se vocês conhecem, mas teve um simpósio na universidade, em Munique, que é justamente parecido com o título dessa série, que é Por que a gente confia numa teoria? E o David Gross deu uma palestra fantástica, acho que eu tirei algumas das frases dessa palestra, e tem outros filósofos e físicos que deram palestras nesse simpósio em 2015. Então, a questão é, mas por que teve esse simpósio? E teve esse simpósio, uma das motivações foi um trabalho, um artigo, escrito por dois físicos, cujo título é Método Científico Defende a Integridade da Física. Então, isso aconteceu por quê? Porque a física está passando por uma fase de teorias que são muito especulativas e que, de fato, não têm uma base experimental. Então, o exemplo típico disso são as teorias supercorros, são teorias matemáticas consistentes que até tem a melhor candidata para explicar, por exemplo, a matéria quântica da gravitação, que é uma coisa que nós não sabemos ainda. Então, é uma teoria que tem toda, digamos, o pedigree para ser uma teoria, mas ela não tem nenhuma previsão experimental até o momento. Outras teorias, por exemplo, em cosmologia tem a famosa, tem teorias de multiversos, onde existiriam outros universos que nós não teríamos contato. Então, que tipo de teoria é essa? Se a gente não tem contato com esses outros universos, não tem influência, como é que a gente prova ou desprova alguma teoria, teorias desse tipo, teorias especulativas? Então, esse paper suscitou, esse trabalho do George L. Joe Seco suscitou várias discussões e também houve um livro, preciso ver a data, mas é dessa época também, desse autor chamado Richard David, e ele tenta adaptar o método científico para a teoria de Cortes. A teoria de Cortes é exatamente essa teoria que não há uma base experimental ainda, mas ela descreve o que seria a unificação de todas as forças da natureza. Então, isso motivou bastante e esse livro propõe uma flexibilização, eu chamaria de uma flexibilização do método científico, mas isso para vocês que discutem o tema de teorias e método científico, acho que valeria muito a pena vocês darem, vocês devem conhecer, acho que valeria muito a pena vocês darem uma olhada tanto nas palestras desse workshop, que estão todas disponíveis online, quanto nesse livro, quanto em discussões que existem. Então, agora eu vou falar um pouco mais da minha área de cosmologia, e como tem muitas pessoas de várias áreas, eu quero dizer para vocês o que eu acho que é cosmologia. Então, primeiro, eu diria que a cosmologia é uma ciência que estuda estrutura, evolução e a composição do universo, e por ciência exatamente o uso do método, eu quero entender o uso do método científico, diferente de mitologia, então, é uma ciência baseada em observações, a partir das observações você faz modelos matemáticos, esses modelos fazem previsões, essas previsões podem ser testadas, e se essas previsões são testadas, esses modelos viram o que a gente chama de teorias, isso é o que, minha opinião, eu não sou filósofo, mas se esses modelos são muito bem sucedidos, passando vários testes, a gente acaba chamando esses modelos de teorias, mesmo as teorias que passaram por vários testes, sempre devem ser testadas experimentando isso. Então, por estrutura, eu quero dizer como que o universo é organizado, como que a matéria está distribuindo o universo, então, a gente sabe que existem planetas, existem estrelas, existem galáxias, aglomerados de galáxias, como que isso está distribuindo o universo. A evolução é que hoje a gente sabe também que o universo não é estático, ele tem uma história, então, o universo no passado é diferente do universo hoje, que vai ser diferente do universo no futuro, e nós conseguimos, através de modelos, estudar a história, a história do nosso universo. E a composição é do que é feito no universo, a primeira pergunta que vamos fazer logo em curso. E as respostas, como eu já falei, dependem dos avanços teóricos e tecnológicos disponíveis na época, por exemplo. Essas perguntas são antigas, do que é feito no universo, desde que o homem se entende por homem, essa pergunta era feita. Então, a composição do universo, por exemplo, na época de Aristóteles, era que os quatro elementos eram suficientes para fazer toda a matéria que a gente conhece aqui na Terra. Então, ar, terra, fogo e água, tudo era combinação de ar, terra, fogo e água. Acontece que ele tinha que inventar um outro elemento, que é a quindecência, para explicar por que as estrelas não caem na Terra. Aristóteles achava que essas coisas caíam porque era a função delas estarem próximos à Terra. Eu tenho um nome para isso que eu já esqueci, eu acho que é teleologia ou uma coisa assim. Então, isso aqui muda, certo? Não tem. Então, hoje a gente tem outra ideia. Então, eu sempre tento enfatizar que nós somos muito privilegiados porque nós somos a primeira geração a ter uma capacidade tecnológica para estudar cientificamente o universo. Então, vários instrumentos foram desenvolvidos ao longo de um século, mais ou menos. Telescópio Palomar, o satélite COBE, o satélite espacial Hubble, o satélite Clunk, o Dark Energy Survey, vários instrumentos que foram, estão sendo ainda, como no caso da SST, desenvolvidos para estudar o universo. Eu vou explicar um pouco como que a gente faz isso. E, finalmente, como vocês sabem, modelos são descritos na linguagem matemática. Não tem jeito. Eu já falava isso, que o livro da natureza está escrito na linguagem da matemática. que tem o famoso ensaio, vocês devem conhecer, do Wigner. Qual era o nome? Sobre... Eu esqueci o nome. Sobre... Por que a matemática é tão eficiente em escrever a natureza? Qual é o motivo? Tem um nome mais bonito do que isso, mas é mais ou menos isso. Então, hoje, nós temos um modelo cosmológico que a gente chama padrão, que funciona muito bem. devia até se chamar teoria, em vez de chamar modelo, que vai com esse acrônimo, lambda, lambda maiúsculo, CDM. Então, CDM é do inglês Cold Dark Matter, matéria escura fria. E lambda é uma constante que foi introduzida, de fato, por Einstein em 1917, depois, então, do trabalho de atividade geral, porque ele acreditava que o universo era estático em 1917. Então, ele teve que introduzir uma nova constante de natureza que contrabalanceava a atração gravitacional. Em fato, hoje a gente sabe que essa constante é mais importante do que a atração gravitacional e o universo está em muitas condições aceleradas. Uma história muito bonita também que começou a ser desvendada em 1998. 1980? 98. 98. Esse modelo cosmológico padrão é baseado na teoria da atividade geral, nessa constante cosmológica, nas partículas elementares conhecidas, então, modelo padrão, matéria escura fria que não faz parte do modelo padrão e ainda numa fase que a gente acredita que ocorreu quando o universo era extremamente jovem, chamada inflação, que acabou gerando pequenas perturbações no universo que evoluíram e se tornaram as galáxias. Então, esse modelo, esse modelo do âmbito CDM, ele explica, até o momento, todas as observações cosmológicas. Isso pode mudar porque a conexão não tem evidências recentes até relacionadas a medidas de um dos parâmetros desse modelo, chamada Constante de Hubble, tem uma tensão entre resultados de diferentes métodos de medida que pode indicar que esse modelo não esteja completo, não esteja um modelo mais adequado para escrever o universo. Mas, por enquanto, ele é. Então, hoje em dia, a gente acredita que o âmbito CDM explica todas as observações feitas do universo. Porque, às vezes, eu mudo para o inglês, porque, às vezes, eu peguei uns slides com outras apresentações. Nesse slide, eu só quero dizer que a cosmologia, ela tem se tornado, nas últimas duas, três décadas, uma ciência movida por dados, uma ciência observacional. Então, a idade do universo, por exemplo, ela é estimada de maneira bastante precisa, como vocês podem ver aqui, pode ser 14 bilhões de anos. Mas, veja o erro que existe na determinação da idade do universo. Como você sabe a idade do universo? Então, eu vou tentar explicar como é que a gente sabe a idade do universo. E eu só queria dizer que, quando eu comecei a estudar cosmologia, já faz bastante tempo, a idade do universo, as pessoas falavam que era 10 elevado a 9, mais ou menos, um anos. Então, a incerteza na idade do universo como eu comecei a estudar cosmologia era no expoente, para vocês terem uma ideia de como ela imprecisa a cosmologia. E hoje, ela é uma ciência super precisa. E tem muitas observações que são usadas para extrair informações sobre cosmologia. Eu só queria prestar homenagem a uma pessoa que realmente se destaca em décadas de trabalho para tornar a cosmologia uma ciência de precisão, uma física, uma base física muito sólida. E essa pessoa, James Peebles, ganhou o prêmio Nobel em 2019, ano passado, por descobertas teóricas em cosmologia física. Então, esse daqui é o James Peebles, ele é professor emérito na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. Então, o universo tem uma história e vocês vão ver muitos desenhos desse tipo, tentando mostrar a história do universo. Então, esse é um desenho típico do Particle Data Group, que é um grupo dos Estados Unidos que faz, enfim, publica tabelas de física de partículas, etc. E aqui, nós estamos aqui hoje, onde tem galáxias, nesse desenho, galáxias e pessoas que têm o mesmo tamanho. Então, vocês podem ver que não está em escala. E aqui vocês estão vendo a idade. Então, aqui a idade é da ordem de 14 bilhões de anos. E você vai andando para trás no tempo, e você vai vendo que as estruturas do universo começam a se formar nessa época aqui, quando o universo tinha da ordem de um bilhão de anos. E se você chega em 300 mil anos, já não tinha mais nem galáxias. Você está numa época que o universo não... as galáxias não haviam se formado ainda. Se você é mais para trás ainda, você vai numa parte onde você começa a formar os núcleos atômicos. então aqui, aliás, isso daqui eu queria chamar a atenção, isso daqui ocorre a formação dos primeiros núcleos, dos núcleos atômicos mais leves do universo, ocorre quando o universo tinha da ordem de 100 segundos. E uma coisa que estava no título é como que a gente pode estudar a criação do universo. E a resposta para isso é que a gente não pode estudar a criação do universo. A gente não tem dados observacionais antes dessa época aqui, antes dessa época de 100 segundos. Então, essa época de 100 segundos a gente chama de época da formação de núcleos, de elementos leves, chama de núcleos síntese de elementos leves. A maior parte dos átomos de hélio do universo, dos núcleos dos átomos de hélio do universo, foram criadas nessa época e a gente consegue medir esses átomos. Por isso que essa época que a gente consegue, a época mais primitiva no universo atualmente, com os nossos instrumentos, nós temos informações. Bom, vocês podem não estar contentes, mas, para mim, conhecer a história do universo de 100 segundos até 14 bilhões de anos é um feito incrível da ciência. E existem, obviamente, existe a possibilidade de a gente conhecer mais o que aconteceu antes disso através de o que se chama ondas gravitacionais primordiais que elas foram detectadas. o motivo que a gente não enxerga, a gente não tem acesso a essa região aqui, é porque o universo não é transparente, a luz não passa nessa região porque os átomos não estavam formados, então o universo é composto de, a gente chama de um plasma, e a luz, o plasma é opaco, a luz não passa pelo plasma, a gente não tem acesso observacional por luz, mas por ondas gravitacionais a gente teria. isso é uma outra coisa que está evoluindo muito, a descoberta de ondas gravitacionais é uma coisa recente, de cinco anos atrás que já deu o prêmio Nobel, enfim, eu posso falar muito mais sobre isso, mas aqui então é só uma ideia da história do universo, e aqui tem uma parte chamada inflação que a gente não tem ainda acesso direto, mas os modelos de inflação eles descrevem muitas coisas que nós observamos, por exemplo, o fato do universo ser espacialmente plano, de não ter uma curvatura no universo, explicado pela inflação, e a inflação também te dá uma origem dessas pequenas flutuações no universo primordial que acabaram dando origem às galáxias que eu vou talvez falar mais tarde. Essa aqui é uma figura típica que vocês encontram sobre a evolução, a história e a evolução do universo. Tem uma outra figura também que mostra a evolução do universo de uma maneira que eu achei simplesmente genial e eu descobri isso recentemente, acho que no último mês ou dois que eu encontrei, que é essa figura aqui. Se vocês são de outra área, talvez vocês apreciem isso daqui. Isso aqui é incrível para mim. É uma outra maneira de descrever a evolução do universo. E quem fez isso foi uma artista chamada Ângela Gonzalez que trabalhou num laboratório chamado Fermilab. Ela fez toda a identidade visual do Fermilab e ela fazia esses posters maravilhosos. Eu lembro dela porque eu passei uma época no Fermilab. Eu me lembro dos posters dela, eu me lembro dela. Ela faleceu há muito tempo atrás e aqui ela tem uma coisa super original para mim. Ela mostra o universo, diferente de qualquer outro desenho que mostra uma coisa linear, ela mostra o universo se abrindo. assim. Então, se abre uma época de gravitação quântica, uma época de desgranificação, elétrica fraca, aqui é do síntese que eu falei, do Hélio, aqui é o desacoplamento da matéria e radiação, aqui o universo se torna transparente, aqui as galáxias se formam, e aqui está a idade, que você vê 5 bilhões de anos, 1 bilhão de anos, 10 a 13 segundos, etc., até se abrir o universo inteiro. Eu acho essa obra maravilhosa, eu gosto de olhar para ela, mas é uma outra forma de você mostrar a evolução melhor. Eu também gosto muito de música brasileira, acho que vocês gostam também, e, bom, Ivan deve saber, no meu livro do Ser na Matéria, acho que eu coloco isso aqui logo no começo, é uma música do Luiz Datinho e da Mara Assunção que só tem isso, só tem essas quatro estrelas. E se vocês lerem, quem sabe, sabe que não sabe, porque sabe que ninguém sabe, quem sabe, sabe que não sabe, porque sabe que ninguém sabe, quem não sabe, não sabe porque ninguém sabe. Tem que dizer isso umas quatro, cinco vezes, e a física é isso, tá? É saber que a gente sabe, saber que a gente não sabe, e não saber que a gente não sabe, essas três possibilidades, né? E hoje, a gente sabe que não sabe do que é feito 95% do universo, então, a gente está nessa fase que é muito melhor do que não saber que a gente não sabe. não saber, não saber que a gente não sabe. A gente sabe que não sabe. Então, a gente tem essa, nós sabemos que não sabemos que é feito 95%. Então, o que eu quero dizer com isso é que os dados recentes de cosmologia mostram que o universo, hoje, só 5% é feito do que nós somos feitos de matéria, de átomos. 95% restantes são feitos de coisas que nós não conhecemos, então, a energia escura, no caso desse modelo que eu falei para vocês, lembra da CBM, que é a forma de constante cosmológica, e 25% de matéria escura que a gente também não conhece. Então, a gente não sabe o que é matéria escura, a gente não sabe o que é energia escura, a energia escura é responsável pela expansão acelerada do universo. Então, essa é a fase que a gente está hoje. Mas como é que a gente sabe e não sabe? Então, em primeiro lugar, uma coisa que é interessante para vocês, talvez, é que a gente só tem um universo, certo? Então, não dá para fazer experimentos com o universo. Então, a gente tem que medir o que a gente tem para o nosso universo. Às vezes, eu dou uma palestra também de divulgação, eu gosto de pôr esse título, se o universo é a resposta do que a gente pôr, então, qual é a pergunta? E, quando eu pensei nesse título para uma palestra, falei, poxa, que título legal, né? Mas aí, eu comecei a ficar pensando, eu já ouvi isso antes, onde foi que eu ouvi? Não é possível que eu tenha inventado isso. E, de fato, eu não inventei. Isso daqui é um subtítulo, coisa que eu percebi de um famoso livro, que talvez vocês conheçam, do Leon Lederman, chamado The God Particle. O título é muito interessante, era para ser The God Damn Particle, mas o editor dele quis falar The God Particle, que é sobre o bóson de Higgs. O subtítulo era exatamente esse, esse universo é a pergunta, qual é a resposta, qual é a pergunta. E a pergunta é exatamente qual é o melhor modelo que descreve o universo. Essa é a pergunta que a gente quer responder. Então, a gente tem vários testes cosmológicos, várias medidas de cosmologia que a gente pode fazer. A gente pode medir a radiação cósmica de fundo, essas núcleos, ciências de elementos leves, supernovas, que são estranhas, que explodem, lentamento gravitacional, distribuição de galáxias, número de galáxias, tem muita coisa que a gente consegue medir no nosso universo. E o nosso trabalho, então, é determinar qual o melhor modelo que descreve o universo. Para fazer isso, a gente pode seguir uma receita, se você quiser. Você escolhe um teste observacional, uma medida, escolhe um modelo, você usa esse modelo para fazer previsões sobre o que seriam essas medidas para um certo conjunto de parâmetros, você arruma alguns dados sobre essas medidas, compara modelos, as previsões dos modelos com essas medidas e acha qual o melhor modelo e os melhores parâmetros correspondentes desse modelo. Então, no fim, é isso que a gente faz. É muito mais complicado, mas é isso, no final é isso. E tudo isso está, você pode condensar tudo isso, essas informações do que ele chama de função de verossimilhança, que então tem as previsões teóricas que dependem de parâmetros, observações, e tem uma matrícula de covariança que dá uma ideia dos erros, das incertezas nas medidas experimentais. Então, parece muito simples, é muito mais complicado, mas a ideia básica é essa, não é muito diferente. Então, vou mostrar algumas evidências observacionais, observações que se fazem. Uma delas é uma coisa incrível, que é um estudo do que a gente chama de radiação cósmica de fundo, que é, digamos, o calorzinho que sobrou do Big Bang. E isso é feito através de satélites no espaço, e dois satélites foram muito importantes, um WMAP e um Planck, e aqui mostra uma comparação da resolução desse mapa do céu com o WMAP e com o Planck. E aqui é só para mostrar que o Planck, que é posterior ao WMAP, tem uma resolução muito maior. o que vocês estão vendo aqui é um mapa do céu em micro-ondas, mas para falar mais precisamente, está associada uma temperatura, radiação em micro-ondas. Então, a cada radiação magnética pode associar uma temperatura. E aqui você está vendo flutuações nessa temperatura. Então, os pontos mais azuis são mais frios, os pontos amarelos, vermelhos, são mais quentes. E uma coisa que é importante mencionar é que essas variações são minúsculas. Essas variações são de uma parte em 100 mil. E foi muito difícil detectar essas variações. E essas pequenas variações, as pequenas que a gente chama de perturbações, no passar do tempo, essas pequenas perturbações cresceram devido à força gravitacional e deram origem a nós. Então, esse é um retrato que nós éramos no passado, se você quiser. E com essas medidas aqui, você consegue extrair o que se chama de hexas de potência da variação cósmica de fundo, que está relacionado com as flutuações da temperatura, como função do ângulo. Do ângulo que está... Se você pega e vê dois ângulos nesse céu aqui, qual é a correlação entre as temperaturas nesse ângulo e faz isso para vários ângulos, você vai ter uma figura desse tipo. E o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, os pontos vermelhos nessa figura são os pontos experimentais. então você vê que a medida que você diminui o ângulo até as barras, a gente tem barras de erro aqui, as barras de erro ficam cada vez menores. Aqui as barras de erro são um pouco maiores, eu posso explicar o ângulo estatístico, mas as barras de erro ficam cada vez menores. Então, os pontos vermelhos são pontos experimentais. Então, a pergunta é o que é a linha verde? A linha verde é a previsão de um modelo teórico. E esse modelo teórico depende de parâmetros. Então, o que a gente faz, eu não trabalho nesse experimento, mas o que se faz é, com o modelo teórico e com as observações, você determina quais são os parâmetros desse modelo que melhor descrevem as observações. É isso que foi feito. Só com a análise do Planck, que vem desse gráfico e outros gráficos, você consegue, por exemplo, estimar a idade do universo. A idade do universo não é um parâmetro que você mede diretamente, é um parâmetro indireto que com os parâmetros, com dado o modelo cosmológico, parâmetros, que são cinco ou seis parâmetros determinados pelo Planck, você calcula a qualidade do universo. Daí que vem aqueles 14 bilhões de anos. Esse é um outro observável que a gente usa, esse aqui é mais pelo que eu faço. Esse daqui é incrível. Esse daqui são levantamentos de galáxias no universo. cada pontinho que vocês estão vendo é uma galáxia. E essas galáxias são medidas, você mede qual é a velocidade que elas estão se afastando da gente. Eu tenho uma ideia da distribuição tridimensional dessas galáxias no universo. Isso aqui foi feito com um experimento chamado Sloan Digital Sky Survey, que, aliás, acabou de tomar os últimos dados também esse ano. E você vê isso daqui, mas você mede o que se chama redshift de cada galáxia e aí te dá uma visão tridimensional do universo. E você compara isso com modelos também que dão essas... Você não compara exatamente as distribuições, você compara as estatísticas dessas distribuições de galáxias. Isso daqui é uma outra maneira de você ter informações do universo. Por exemplo, você usa o mesmo modelo, determina os parâmetros que tem nesse modelo para que sejam ajustadas as observações. E o mais legal de tudo é que se você compara com os parâmetros quando determinados pela radiação cósmica de fundo e é uma observável totalmente diferente dessa, eles concordam. Você tem um modelo que é totalmente consistente e explica a evolução do universo desde a geração da radiação cósmica de fundo, que aconteceu 300 mil anos depois do Big Bang até hoje que é 14 bilhões. É impressionante. Eu só quero dizer agora algumas palavras sobre problemas que podem aparecer no método científico ou na ciência. Um deles é o chamado viés confirmatório. Então, o que é o viés confirmatório? O viés confirmatório, talvez você já tenha o que falar, mas é a tendência que é natural para qualquer pessoa interpretar resultados de pesquisas de maneira a confirmar crenças ou hipóteses iniciais que a pessoa... Então, isso acontece, isso acontece em ciência, garanto que aconteceu na clorequina, hidroxicloroquina, aconteceu, isso tem que ser evitado, tem que ser evitado, não pode ter, você não pode, a sua crença pessoal não pode atrapalhar ou interferir nas suas pesquisas. Bom, eu vou dar um exemplo de algo que aconteceu em física, que foi esse cientista chamado Joe Weber. O cientista chamado Joe Weber, ele percebeu que ele poderia detectar as ondas gravitacionais que são geradas por colisões de buracos negros, por exemplo, porque elas mudam, essas ondas gravitacionais, elas mudam o espaço. Então, quando elas passam por um detector, ela muda de uma maneira muito pequena, mas muda o tamanho do detector. Então, ele construiu detectores bastante sensíveis que poderiam detectar justamente essa pequena variação no comprimento, digamos, desse detector. E ele achou que tinha detectado as ondas gravitacionais, Joe Weber, esse cara. E o que aconteceu? O que aconteceu é que muitos outros cientistas construíram o mesmo tipo de detectores para encontrar as ondas gravitacionais e não encontraram. Então, de fato, havia um erro, estava errado, ele não tinha encontrado as ondas gravitacionais. E, em 1987, a National Science Foundation começa a financiar um projeto muito, muito maior, que é o LIGO, que são braços de quatro quilômetros, dois braços perpendiculares de quatro quilômetros de extensão para a detecção de ondas gravitacionais, que acaba sendo encontrada só há quatro anos atrás. Deixa eu só abrir. a gente tem que evitar esses piés confirmatórios, porque isso, de fato, que aconteceu com esse resultado Weber foi muito ruim para a área, porque as pessoas não acreditavam mais que as ondas gravitacionais não sejam libertadas. Teve uma reação muito ruim para a comunidade. mas, felizmente, a National Science Foundation continuou a financiar o LIGO. Agora, então, a gente tem que evitar esse piés confirmatório e, hoje, o que acontece é que, na maior parte dos experimentos modernos, experimentos são feitos a cegas. Você não enxerga quais são os dados, você mascara os dados de propósito. Por exemplo, você pega os dados e multiplica por um número aleatório. por quê? Porque você faz toda uma análise sem saber qual é o resultado. Você simplesmente faz a análise para tentar controlar a qualidade de análise, os erros, etc. E isso a gente faz no Dark Energy Survey, por exemplo, em qualquer outro experimento, atualmente, tem que fazer uma análise a cegas, justamente para você evitar esse viés confirmatório. E agora, vou falar um pouquinho do meu experimento, que eu estou trabalhando, que é o Dark Energy Survey, e os resultados do primeiro ano de análise já foram publicados, a gente está trabalhando no terceiro ano de análise, e o que a gente tem são catálogos de galáxias, a gente tem dois tipos de catálogos, um que olha para a forma de galáxias, e nesse catálogo a gente tem 26 milhões de galáxias, e aí a gente quer medir pequenas deformações nessas galáxias que dão sinal da quantidade de matéria que existe entre essas galáxias e nós, e também um catálogo com 650 mil galáxias, onde você tem a posição para você medir exatamente como que essas galáxias são distribuídas no espaço, como elas se aglomerem. Isso traz informações cosmológicas. Só para vocês terem uma ideia, os parâmetros que são usados na modelagem teórica são esses sete, depende do modo, pode ser seis se você não usar a quantidade de estado variável, que tem a ver com a quantidade de matéria que existe no universo, com a quantidade de perturbações que são criadas durante a inflação, com a quantidade de balions que você tem no universo de átomos, com a quantidade de Hubble e a quantidade de neutrinos que você tem hoje no universo. Esses são os parâmetros que se chamam de cosmológicos. Acontece que, para você fazer uma análise experimental, além dos parâmetros do modelo mesmo que entram, existem vários outros parâmetros que descrevem incertezas nas suas medidas. E isso a gente chama de parâmetros de nuisance, que alguém me traduziu como parâmetros inoportunos, que são parâmetros que não têm nada a ver com a cosmologia, mas você tem que levar em consideração porque você tem incertezas, várias incertezas na sua modelagem teórica. O procedimento que a gente faz é marginalizar sobre esses parâmetros. Então, no fim, a gente marginaliza sobre todos os parâmetros usando uma estatística, um tipo de estatística chamada de estatística Bayesian. Bom, aí tem várias coisas que a gente tem que fazer para mitigar efeitos que a gente não conhece direito. Eu não vou entrar em detalhes, acho que não vale a pena entrar em detalhes aqui. A gente testa dois modelos, não lembro do CDM que eu falei de vocês, um outro modelo onde a energia escura não é uma constante cosmológica, mas é algo que pode variar, pode ser diferente de uma constante cosmológica, chama WCDM. Então, a gente faz isso com os dados que a gente obtém no Dark Regist Survey. Obrigado. Então, no final, a gente tem coisas desse tipo. Nós temos, aqui são dois parâmetros, eu não vou entrar em detalhes, isso aqui é a quantidade de matéria, por exemplo, que tem a ver com as perturbações. E nós temos resultados que mostram probabilidades para que esses parâmetros, as probabilidades de que esses parâmetros descrevam o nosso universo. Então, essas regiões são regiões de probabilidade, e aqui é interessante você comparar, a gente está comparando os resultados do Dark Regist Survey, do primeiro ano, com os resultados do Planck, que são resultados que vêm de medidas totalmente diferentes. E aqui você vê que eles não são muito diferentes em termos de parâmetros, você tem uma compatibilidade, tem uma atenção, tem uma certa compatibilidade entre os resultados obtidos pelo Dark Regist Survey e os resultados do Planck. E aqui a gente até faz uma combinação desses dois resultados, que, obviamente, tem os parâmetros que são melhores do que cada um dos experimentos separados. Outra coisa que eu queria falar para vocês é que muitas vezes a gente testa os modelos do que eu chamo de brincando de ser Deus. Então, nós criamos universos, nós somos criadores, nós conseguimos criar universos em computadores. Então, aqui, por exemplo, vou mostrar uma ou duas simulações. É uma simulação super antiga, mas aqui é uma caixa com um número grande de partículas no passado, e aí você deixa evoluir essas partículas simplesmente com a força gravitacional, newtoniana. E o que você vê que acontece é isso que é incrível, você vê essas formações de estruturas que são muito parecidas com o que a gente observa no universo. Então, isso é fantástico. E tem outras simulações, essa daqui é do milênio, que foi feita no final, no começo desse milênio, onde tem essas estruturas que são estruturas aqui, também é só matéria escura, em princípio, que acabam dando origem. Quando você olha em regiões cada vez menores, você vê estruturas cada vez mais complexas aparecendo. E, finalmente, tem uma simulação mais recente, que é uma das mais recentes que tem, uma das mais realistas, chamada Eagle, que também consegue, com uma precisão muito grande, veja, isso daqui, vocês estão olhando meu mouse, isso daqui parece, de fato, uma galáxia que você tirou uma foto de um telescópio. Mas não é. É uma simulação numérica. Então, isso daqui é fantástico também. Isso a gente usa para testar modelos também. Então, no final de contas, a gente tem que seguir se os resultados da nossa análise são consistentes. E isso antes de fazer uma análise final, antes de fazer o que a gente chama de unblind. E a gente usa simulações para fazer esses testes de consistência. E o ano 3 do Dark Energy Survey acabou de realizar unblind, tornar não cego os dados experimentais da semana passada. Então, eu estou muito animado porque os resultados vão sair logo. Então, aguardem os resultados do Dark Energy Survey. Vou parar por aqui, e a gente responde, começa o bate-papo. Excelente. Muito obrigado pela apresentação muito rica e com uma clareza rara considerando a dificuldade se não ser um conteúdo nem um pouco trivial. Eu vou começar com alguns pequenos comentários. A gente já tem algumas questões que a gente vai, o pessoal, os alunos me ajudam a ir pegando pelo YouTube. Acho que daqui a pouco também deve o pessoal aqui da sala, que até chegamos a 86 pessoas aqui na sala. Então, aí o pessoal acho que já boa parte se já participou. Lembra que aí pelo chat dá para ir se inscrevendo para perguntar. Eu vou começar com um comentário. Vocês me ouvem bem? Sim. Eu vou comentar só um primeiro rápido comentário e depois uma perguntinha. Você começou falando método científico e até assim, pisando um pouco em ovos. Eu não sei se você já ouviu falar algo do tipo que as pessoas da filosofia da ciência não gostam de método científico. Não sei se você já ouviu isso. Porque eu já vi que tem uma, às vezes, acho que uma algo que repercutiu, uma discussão que repercutiu acho que de modo inadequado e que às vezes gerou uma cisão que eu vejo como desnecessária. Porque se a gente olha o método científico, realmente as pessoas criticam muito o método científico, mas não o método em si. Uma época se popularizou muito versões excessivamente simplificadas do método científico. Então, se a gente procura na internet ou mesmo em livros didáticos de ensino médio, era muito comum, o método científico como se fosse uma receitinha que você segue e que a ciência fosse quase um algoritmo. Tem um que eu sempre gosto de, às vezes, usar em apresentação para brincar, que eu falo, tem um que parece que é assim, o cientista chega, ele bate o ponto às oito da manhã, aí ele faz uma observação, às nove e trinta, levanta uma hipótese, aí depois faz uma teoria e aí mostra como se fosse uma coisa assim. E acho que é isso que a maior crítica às vezes está em relação a isso, esse modo algorítmico de pensar o método se é científico, que até acho que tira toda a beleza da ciência, porque se torna tão mecânico que também não reflete a ciência. Em geral, isso que é muito criticado e mesmo um filósofo, o Paul Fairabi, um filósofo bastante reconhecido, tem física e formação que escreveu contra o método e foi chamado do pior inimigo da ciência, você ler lá no fim, na verdade, até o que ele defendia passou a ser chamado de pluralismo metodológico, quer dizer, é mostrar que, no fundo, tem alguns valores epistêmicos, matemática, observação, tem formas de atuação que guiam a ciência, mas que o cientista tem, digamos, a margem de criatividade ali dentro. Então, por isso que eu acho que a sua fala é extremamente rica nesse sentido, se mostra justamente o quanto tem uma certa aventura no bom sentido em torno do método e da descoberta. Mas, para provocar e provocar do bem, digamos, uma perguntinha que tem um pouco de relação com isso, você também fez uma referência ao universo aristotérico e, às vezes, quando eu quero provocar, eu gosto de dizer que, na época do Aristóteles, a gente conhecia mais sobre o universo do que hoje. Mas, antes que me achem louco e o Instituto querer me mandar embora por justa causa, é que, assim, sente e olha com cuidado. Digamos assim, o que as pessoas observavam à época e as questões que elas tinham, até que, digamos, o modelo aristotérico, ele estava, ele ia muito bem, assim, quer dizer, aí ele tinha realmente, talvez, até muito mais certezas do que dúvidas. E aí, quando você traz, né, o poema, né, do Tati, né, o quem sabe, sabe, quem não sabe, etc., e aí que acho que aí veio a pergunta, porque acho que assim, esse também tem um lado legal que, ao mesmo tempo, eu sou um desses também que tem um entusiasmo, assim, quando eu vejo os resultados, quando sai a descoberta das ondas gravitacionais, aquelas coisas que vibram. Mas, por outro lado, às vezes, a gente vê a produção, então, de resultados muito precisos, então, de conhecimentos muito seguros, mas, ao mesmo tempo, também de novas perguntas, e, como você comentou, né, seja do multiverso, seja da teoria de cordas, ou mesmo da energia escura, tudo mais, quer dizer, o quanto que também surgem é muitas dúvidas. E ali, né, a pergunta que eu sei que vai ser meio ingrata, mas qual que, se você pudesse só fazer um chute, assim, como se fosse um bolão, você acha que, com o tempo, a gente vai ganhar, quem vai ganhar o jogo? O jogo da, entre aspas, das verdades ou das dúvidas? Quer dizer, como é que essas coisas vão se equilibrar? Você acha que, cada vez mais, alguma hora, a gente vai estar sanando a maior parte das dúvidas, ou você acha que o contrário, que, no fundo, talvez, a gente vai, cada vez, avançar por um lado, mas vai ter mais dúvidas do outro? Como que você acha que esse jogo vai ser dado, de repente? Ok, Ivan. Bom, em primeiro lugar, sobre o método científico, eu não li Firebrand, então, peço desculpas, mas eu não vejo outra alternativa para você fazer ciência que seja o método científico. Não sei como o Firebrand usava outra coisa, mas, como você falou, tem dúvidas, sempre tem dúvidas, e não é um algoritmo, sempre aparecem surpresas, etc. Então, é muito legal. Aristóteles, por exemplo, bom, aí a história é um pouco mais complicada, porque muitas vezes eu escuto a crítica de que gregos não filosofavam demais, etc., não mediam. Não é verdade, você sabe que Aristóteles foi o primeiro mediuai da terra, várias medidas foram feitas pelos gregos, eles eram observacionais também, experimentais, alguns deles, então, não é verdade essa crítica. Agora, a crítica que o Weinberg faz é como que a ciência era feita na época, ciência, não era ciência, que era um termo que eu confesso que eu não conhecia antes de ler o livro do Weinberg, que acho que é teleologia, vocês devem conhecer, eu não conheço, não conhecia. Está associado à ideia de causa final, causa final. Então, o objeto, ele tem, quer dizer, a existência dele é definida por uma certa finalidade, então, por exemplo, um objeto com massa, o destino dele, entre aspas, é cair, e por aí vai, então, tudo tem essa ideia da causa final. Então, e essa ideia da causa final é algo que não é, digamos, científico, então, não tem uma causa final nesse, não é porque tem que estar na terra. e é uma coisa que às vezes eu encontro muito quando eu já tenho palestras de divulgação e muitas vezes as pessoas me perguntam, não sei, eu falei de neutrinos uma vez, mas para que serve o neutrino? Às vezes as pessoas pensam que tem que ter uma causa, tem que ter um motivo para existir, não é? Isso não é verdade. Enfim, eu acho que realmente o método científico não existia na época de Aristóteles, alguém depois que isso foi desenvolvido. E hoje o método científico é o que a gente, a melhor maneira que a gente tem para progredir em ciência, eu não vejo outra, é sempre testar suas teorias, sempre fazer previsões, sempre tentar de qualquer, por exemplo, a coisa que eu falei do viés confirmatório, é uma coisa relativamente recente, que não entra nem na discussão do método científico, que deveria entrar, mas não entra, porque você tem que evitar o viés confirmatório de qualquer maneira e, às vezes, não é fácil. Em relação à pergunta que você me fez, quem que vai vencer, bom, primeiro, tem essa analogia, que eu, tem até um livro do Marcelo Gleier chamado A Ilha do Conhecimento, ele usa essa analogia, mas a analogia não é dele, eu já vi isso em outros lugares também, que o seu conhecimento é como uma ilha, você aumenta o seu conhecimento, mas aumenta a fronteira dele com o desconhecido, essa famosa analogia que existe, então, nessa analogia, as perguntas são sempre, vencem, se essa analogia continua para ser. Agora, a minha opinião pessoal é que eu não tenho opinião pessoal, não sei o que vai acontecer, é difícil para ver o futuro, tem muitas dúvidas que nós temos hoje, se você seguir a história da física, não pensei nisso muito, mas tinha uma época que se achava que a física estava resolvida, vocês lembram disso, tinha três nuvenzinhas no horizonte, uma era efeito fotoelétrico, o outro, não lembro muito qual que era, então, eu não sei, eu não sei, essa é uma pergunta que eu não vou poder responder, nesse momento, estamos num momento que é bem diferente daquela famosa fase no final do século XIX, que achava-se que tudo estava resolvido na física, era só calcular mais uma casa decimal, a gente está longe disso, então, tem muitas dúvidas que a gente tem que resolver, e a maneira de você resolver essas dúvidas é essa, você tem que, por exemplo, se você não está contente com o modelo cosmológico atual, você tem que testar outros modelos e comparar os resultados, isso não é uma coisa tão trivial também, às vezes a gente acha que é, mas não é, porque você tem que, tem que ter alguma medida para dizer se um modelo é melhor do que o outro, uma medida quantitativa, a gente não tem isso, uma medida quantitativa a gente não tem, uma qualitativa que se chama índice de base, mas não tem quantitativa, então, tem muitas perguntas que a gente precisa responder, e essas perguntas eu espero que sejam respondidas com novos experimentos, agora, tem perguntas que a gente sabe que não vão ser respondidas tão cedo, por exemplo, sobre supercordas, vai ter um experimento capaz de checar o que acontece em energias muito, muito grandes, simplesmente tecnologicamente, não é possível, não sei que haja, então, uma previsão de supercordas, por exemplo, em cosmologia, você consiga detectar que o universo no passado tem energias tão grandes quanto você queira, então, é isso, a gente vai ter essas perguntas, a gente tem que limpar com essas perguntas, e eu não sei quem que vai ganhar no fim, hoje, quem está ganhando são as perguntas, tá? Legal, obrigado, mais uma provocação mesmo, assim, que era só para ele ponderar algumas perguntas, nós temos algumas perguntas, temos três pessoas inscritas aqui na sala, tem mais algumas via internet, você prefere uma a uma, você prefere em bloco? Eu prefiro uma a uma, porque eu estou velho, eu não consigo mais pensar, prefiro. Que isso, que isso, então, o Renan é o primeiro da fila. Bom, primeiro, boa tarde, professor, agradeço bastante pela sua fala, pela sua palestra, acompanho bastante seu trabalho, li todos os seus livros, né, até como o Fyman me deu. Bom, eu tenho duas perguntas, né, uma está relacionada com os princípios de desenvolvimento mais da física teórica, e outra é que explora um pouco mais essa relação da teoria com o experimento, né, e aí o professor citou bastante no começo da palestra, os trabalhos lá do Leverrier, né, que ele usou a mesma abordagem para enfrentar dois problemas que a princípio eram semelhantes, né, que o problema lá das órbitas planetárias, um acabou dando certo, foi no caso do Netuno, e o outro acabou não dando certo, e só uma revolução deu conta de explicar o caso de Mercúrio, né, e aí o professor também cita bastante que os escritos do Einberg não é um escrito de filósofo, mas ele levanta muitas questões filosóficas curiosas, eu acho que uma que me parece ser bastante interessante é com relação a como a gente trabalha no universo das partículas elementares, né, existe uma linha bem tradicional, né, que o senhor colocou também no começo da apresentação, que é aquela questão fundamentalista da gente se questionar do que todas as coisas são feitas, né, então procurar uma partícula ou um conjunto de partículas que são a junção de todas as coisas, mas o Einberg aposta muito na questão dos campos, né, então me parece, apesar das coisas estarem conectadas, me parece ser uma coisa, me parece ser um caminho diferente, né, ao invés de você se questionar as entidades mais elementares, você se questiona essa coisa que está aí regendo tudo isso, né, a primeira pergunta é exatamente isso, né, você acha que o caminho da física de partículas, ele está caminhando para os campos mesmo e a gente precisa abandonar um pouco essa questão fundamentalista e criar uma nova abordagem, como foi o caso do Leverrier, né, e a segunda pergunta eu acho que é um pouco mais direta, né, então você falou bastante da relação entre teoria e experimento e na física do século XX existe um gap temporal muito grande entre a teoria e o experimento, né, vídeo, por exemplo, a relatividade geral lá em 1915, as ondas gravitacionais agora em 2016 e o bóson de Higgs, por exemplo, lá em 1964 e a detecção agora em 2013, né, e como é que isso afeta essa dinâmica, porque você colocou bastante a importância do experimento, mas esse gap de 100 anos entre a formulação de uma teoria e um experimento deixa a ciência paralisada, como é que isso funciona? Acho que é isso. Obrigado, obrigado então pelas perguntas, Renan. Com relação à primeira pergunta, o que nós temos é uma teoria quântica de campos, é isso. E partículas são excitações de um campo. Então, o que realmente nós descrevemos são campos, teoria quântica de campos. Então, qualquer estudo que a gente faz em pós-graduação física de partículas, o que a gente estuda é teoria quântica de campo. as partículas surgem como excitações, então você pode dizer que o mais fundamental são os campos. E mais ainda, com as teoria supercordas, nem existem partículas pontuais, as partículas são excitações de uma entidade chamada corda ou supercorda. Então, essa é a primeira resposta, então é campos, tudo é campo. Com relação à segunda, isso é claro, é um problema sério e isso não impede o desenvolvimento teórico, isso motiva o desenvolvimento experimental. Então, uma coisa que eu acho incrível nos estudos experimentais é a capacidade e a engenhosidade de fazer experimentos cada vez mais precisos. Acho que, se você perguntar para qualquer pessoa há 50 anos atrás, ninguém acreditaria que ônibus gravitacionais pudessem ser detectadas. E, de fato, é impressionante também, porque eu acho impressionante, a National Science Foundation financiou esses experimentos por 20 anos sem nenhum resultado, sem nenhum resultado. E não havia garantia de que teria um resultado positivo. Não tinha garantia. E eu recomendo um livro, se você tem interesse na história desse campo de ônibus gravitacionais, um livro da Jenna Levin, que foi traduzido em português, em inglês é Black Hole Bloops, em português, eu esqueci, Músicas do Buraco Negro, não lembro direito, alguma coisa assim. Ela conta a história e muitas vezes esse projeto de detecção de ônibus gravitacionais teve para ser cancelado. Então, alguém na NSF bancou o projeto. E um motivo a ser cancelado era justamente o fato do Joe Weber não ter descoberto um piássico, digamos assim. Muita gente ficou chateada e reuniu no Congresso Nacional contra esse projeto. E teve projetos que foram cancelados. Por exemplo, não sei se você sabe, mas os Estados Unidos teve um projeto de fazer um acelerador de partículas que ia ser muito maior que o LHC do CERN. Se você ler o meu livro, eu conto essa história lá, que é o SSC, Super Context and Super Colliding. Esse projeto ia descobrir o bóson de Higgs muito antes do LHC, só que ele foi interrompido pelo Congresso norte-americano, já estava um terço, já tinha feito um terço do túnel, um túnel enorme, eu esqueci quanto quilômetros, era muito maior que o CERN, energia muito maior que a do CERN e ia produzir o bóson de Higgs muito mais facilmente que o CERN e acabou sendo cancelado. Então, aí você levantou um ponto que é importante, que é o apoio da sociedade para fazer esses experimentos. Sem o apoio da sociedade, o dinheiro não vem da sociedade. Sem o apoio da sociedade, os experimentos não vão ser realizados e a gente não vai saber, não vai obter respostas do jeito que nós gostaríamos. Então, é importante, a gente sempre, por isso que é importante a relação científica, conversar com as pessoas, dizer que experimentos não só são experimentos de física básica, mas que se formam muita gente boa, depois vai para a indústria, vai para, enfim, tem muitos benefícios fazer esse tipo de pesquisa. Então, só voltando à pergunta que você fez, tem um problema quando você tem um gap muito grande e, por outro lado, é sempre uma motivação para os experimentais, é um alvo, é um objetivo dos grupos experimentais desenvolverem instrumentos porque eles têm um objetivo, porque eles querem detectar aquela coisa que os teóricos previram. eu vou intercalar agora, então, uma pergunta de alguém da sala com perguntas que vêm via YouTube. Então, o Rogério Triviteira, ele pergunta, existem outros fósseis do Big Bay além da radiação cósmica de fundo? Caso sim, o que eles indicam? Sim, existem. Então, eu falei para vocês muito rapidamente que alguns núcleos atômicos são formados nos primeiros 100 segundos, 3 minutos, se você quiser, a partir do Big Bang. Principalmente átomos de Hélio, mas também dutério, lítio, etc. São detectados hoje, então isso traz muita informação a respeito da temperatura e da densidade do universo do passado, quantidade de expansão, da taxa de expansão do universo. Então, essa informação que vem da medida desses núcleos atômicos hoje, da abundância deles hoje, traz bastante informação sobre o início do universo. aqui na sala eu perdi agora quem é na sequência do Renan? Eu acho que é o João, Ivan. Mas eu acho que não tinha uma pessoa antes do João. Tinha o Wellington, mas ele teve que sair. Desculpa, então, João. Oi, boa tarde. Eu achei incrível a sua palestra, realmente muito bonita. várias imagens e tudo mais. E eu acho muito legal isso. E eu acho tão legal a ciência que eu gosto de contar para todo mundo sobre ciência e a minha área está mais nessa parte do ensino. E tocando nesse ponto que você falou por último, sobre a necessidade do apoio da sociedade e tudo mais, quando a gente para para pensar um pouco sobre esse apoio, em algumas partes ele está meio mitigado. Algumas partes da população não concedem esse apoio. Seja por achar esse investimento todo, nesse aparato experimental, para a gente poder descobrir um pouco mais sobre o universo, conhecer um pouco mais ele e achar que esse dinheiro tem que ir para outro lugar, seja por pessoas que desconfiam sobre a forma como a ciência opera. E me parece que essa desconfiança não é muito pelo aspecto teórico, porque normalmente não são pessoas que estão dentro da academia e que têm contato com essa bagagem teórica e tudo mais, mas são pessoas que desconfiam da parte mais experimental, quando você citou sobre os dados, sobre as observações e tudo mais. E, embora eu, obviamente, não compartilhe dessa desconfiança deles, me parece que existe algumas coisas que vão contribuindo para essa visão, que é o fato dessa observação ser muito difícil. a construção desse aparato experimental não é algo que você pode fazer em casa, ela é muito cara, ela demanda de um aparato teórico muito grande e tudo mais. Então, como vender o seu peixe de que o que vocês estão produzindo com esses experimentos, os dados que vocês estão produzindo, realmente estão elucidando o que se propõe? Ou seja, como confiar nesses dados? Seria possível uma resposta geral, uma resposta que haveria uma certa descrição que abrangeria todos os instrumentos, ou, na verdade, a gente só pode ir caso a caso e ir justificando esse experimento caso a caso? Ok. Bom, obrigado, João. Em primeiro lugar, se existe uma desconfiança, é culpa nossa. Eu acho que a função nossa dos cientistas é tentar elucidar isso da melhor maneira possível, conversar com quem quer que seja e mostrar exatamente a beleza da ciência e a confiança que a gente tem, você falou, confiar nos dados. O que significa confiar? Estava pensando, o que é confiar nos dados? por exemplo, só para te dar um exemplo, muitas vezes, como eu falei, se é um experimento só que está... Deixa eu voltar um pouco atrás. Qualquer afirmação que você faz em ciência, uma afirmação séria, uma afirmação, digamos, diferente, comproversa, mas séria, você precisa ter... Existe uma grande responsabilidade que você tem que ter para fazer uma afirmação desse tipo. Isso é o que nós sentimos hoje. Você precisa ter certeza de que não há erros experimentais, erros sistemáticos, está sob controle, antes de fazer qualquer anúncio. E mais do que isso, mais do que isso, o que é importante é você... De novo, quando é uma descoberta importante, é que você tem mais do que um experimento para checar. Um experimento só não é suficiente. Por exemplo, na descoberta do boson de Higgs, tinham dois detetores que detectaram o boson de Higgs. E o CERN só anunciou a descoberta quando os dois detetores falaram que tinham visto o Kuhn. E o que significa ver também? Isso tem que ficar claro. A gente sempre detecta alguma coisa com um certo grau de confiança. E em ciência, o grau de confiança paria de área para área. Em física de partículas, a gente diz que tem confiança que descobriu uma nova partícula, ou um novo efeito quando você tem o que se chama uma evidência de cinco desvios padrões. Isso você pode traduzir como probabilidade. Então, isso é mais difícil de explicar para uma pessoa leiga, mas a gente tem que dizer isso, a gente tem que dizer que existe, quando a gente detecta alguma coisa, a probabilidade, existe probabilidade de estar errado? Existe. Qual é essa probabilidade? É uma em 10 milhões. e aí a pessoa vai ter que fazer o seu julgamento. E mais do que isso, tem que falar que não são experimentos, são dois experimentos que fizeram essa detecção após o de Higgs. Caso das ondas gravitacionais também, o LIGO são dois experimentos, um do estado de Washington e um do estado de Louisiana, que tem que enxergar o mesmo evento e tem que bater as observações. Então, de novo, para falar para uma pessoa leiga, a gente tem que vender essa preocupação que o cientista tem de checar os dados, de ter certeza que as coisas estão funcionando antes de fazer algum anúncio. Infelizmente, às vezes, isso não acontece. Então, eu sei de experimentos que anunciaram, talvez vocês lembrem disso, teve um experimento que anunciou, que detectou neutrinos que se propagavam com uma velocidade maior que a velocidade da luz. Depois, eles descobriram que era um erro no aparato experimental. Mas, enfim, tem coisas desse tipo que tem que tomar bastante cuidado. Mas, hoje em dia, a gente checa muitas coisas antes de fazer qualquer afirmação. Mais recentemente, tem o caso da fosfina, que também foi feita uma divulgação, teve um alarde que depois estão... Opa, peraí, não era bem aquilo, não é? É, tem muitas coisas, mas aí, na área da saúde, é um pouco mais complicado. Também tem o caso da... É... É... O caso da saúde também é, tem que tomar cuidado, tem que fazer os testes, duplo cego, tem que ter todos os testes. Não adianta... Não adianta falar alguma coisa se você não tem os dados colhidos, não é? Mas eu vou... Algumas questões no YouTube, elas têm só um leve problema que às vezes acho que a pessoa estava ouvindo, daí ela escreve a questão na hora, então a questão, às vezes, acho que a pessoa estava assistindo, eu tenho alguma questão disso, ah, você poderia comentar isso do slide? Mas, tipo, agora a gente não sabe mais qual que é o slide que estava na hora que a questão foi formulada. Só estou comentando isso porque eu vou, então, vou tentar às vezes, eu vou reformular a questão mais só para ver se dá contexto. Porque uma das perguntas seria algo do tipo assim, o quanto que a gente pode apostar em conhecer coisas novas a partir das ondas gravitacionais? Eu acho que a questão foi formulada quando você estava comentando que as ondas gravitacionais poderiam ajudar naqueles instantes mais iniciais onde o instante onde o universo não é transparente, quer dizer, que a questão da radiação luminosa não é uma fórmula que a luz não nos ajuda a compreender aquela época. Então, a pergunta, o que de novo pode vir das ondas gravitacionais? Então, as ondas gravitacionais que foram detectadas até o momento são de colisões de objetos supermassivos, como buracos negros ou estrelas de neutro. Isso está trazendo novas informações acerca do processo de formação de buracos negros que a gente não conhecia. Então, por exemplo, se vocês olharem no site da Sociedade Brasileira de Física, toda semana a gente tem um destaque em física. O destaque em física dessa semana é de um pesquisador que trabalha exatamente nesse Ligunca, o experimento de detecção das gravitacionais, falando de uma descoberta recente onde eles detectaram os buracos negros mais pesados de fusão que eles já tinham detectado no Ligunca. E aí entra um problema de explicar isso através de mecanismos de formação desses buracos negros que a gente não conhece. Então, talvez, esses eventos, primeiro, eles abriram uma janela nova, diversa, certo? O Ligunca agora tem 50 eventos de fusão de ondas gravitacionais, certo? Que é impressionante e a gente vai ter muito mais. Então, a gente vai ter digamos, a gente vai enxergar o universo em ondas gravitacionais. Agora, a questão das ondas gravitacionais que vem do início do universo é uma previsão, uma previsão do modelo inflacionário que são muito mais difíceis de serem detectadas, mas é um desafio. Como eu falei na resposta anterior, é um desafio e é um alvo, é um alvo que os experimentais querem seguir. Então, tem um projeto que é fantástico para construir um detetor de luz gravitacionais num espaço chamado LISA. Então, a ideia é ter três satélites e fazer uma triangulação e você faz a interferência com esses três satélites. E já foi lançado um projeto preliminar só para ver se isso era factível ou não e a conclusão é que é factível. Então, isso vai acontecer. Então, é super legal porque essas perguntas é o que motivam a fazer as experiências. a gente tem ideia de que deveria haver esse fenômeno e vamos lá. É difícil, é muito desafiador, mas o negócio é o desafio, o desafio que é legal. Uma vez, eles perguntaram para o Kennedy por que o homem foi para a Lua? Por que o homem foi para a Lua? Sabe por quê? Porque a Lua estava lá. É um desafio. É um desafio. O cara quer ir lá para ver. É um desafio. O que você ganhou cientificamente cientificamente de até a Lua? Nada. Mas olha todo o desenvolvimento tecnológico que houve. Olha a fascinação das pessoas, das crianças da época que quiseram fazer física depois ou engenharia. Isso é incrível. Isso não tem como quantificar. E é tão importante. é bom. É super importante. Mas eu também vou pegar uma pergunta e vou aproveitar só para contextualizar nesse caso. Porque eu... Por exemplo, as ondas gravitacionais, logo que elas foram anunciadas, se a gente analisar as reportagens, a Sofia que está aqui foi até parte do mestrado dela um pouco dedicada a isso, era muito engraçado que basicamente o que as reportagens falavam é olha que máximo comprovamos a relatividade geral. E aí as ondas gravitacionais como então uma previsão do A, uma previsão que seria do Einstein para isso. Mas o que eu estranho é dessa história? Primeiro que acho que a maior parte dos físicos não tinha muita dúvida sobre a validade da relatividade geral. e às vezes ao enfatizar tanto esse lado a divulgação científica não falava não olhava para a frente não falava para a população o quanto que no fundo o que é mais legal é essa questão da janela do universo o quanto que ser capaz de detectar as ondas gravitacionais é agora a gente ter uma nova maneira de compreender o universo. e essa é um pouco assim quer dizer às vezes a provocação não é pouco porque às vezes a gente erra na divulgação científica quer dizer às vezes a gente enfatiza algumas coisas achando que é ali que a gente está respondendo a questão das pessoas e não olhando outras porque o que você também comentou durante a sua fala que eu acho que é importante o laio quase foi as cucuias quer dizer porque o outro acho que talvez um dos maiores dilemas que a gente vive hoje é o de começar as pessoas que ciência é a longo prazo quer dizer você tem projetos que às vezes são décadas para eles para eles vingarem então se a gente assim a pessoa fala vou investir aqui então você tem três anos para me dar resposta é aí que às vezes a gente pode se dar mal então o quanto que a gente não deveria que é a pergunta que eu aproveitei para fazer esse gancho é o quanto que a gente não precisaria não só mais fazer mais divulgação científica mas reformular o modo que a gente faz divulgação científica eu acho que sim em geral as palestras que eu vi sobre anos gravitacionais divulgação científica foram de pessoas que trabalham no LIGO então eles citaram tudo isso então o que eu recomendo é que para as pessoas que vão fazer divulgação científica leiam o paper distraiam do paper as ideias porque se você lê o paper do LIGO é claro que não é só claro tem que ser nas gravitacionais são visões terediais tem elas que são testadas algumas coisas mas não é só isso tem toda a parte astrofísica também deixa eu só tem mais perguntas chegando aqui eu não sei se alguém na sala quer se inscreveu desculpa só para o desculpa tinha pessoal se inscrevendo aqui na sala eu que perdi o André agora Oi boa tarde primeiro queria agradecer a palestra professor e a minha pergunta ela ia um pouco no sentido do João e também do que o Ivan acabou de fazer mas falando especificamente sobre mídia e jornalismo e vai parecer um pouco anedótico mas eu me lembro que você deu uma foi entrevistado para a Band em 2013 quando saiu o Boson de Riggs e eu lembro que foi uma entrevista que me interessou muito porque pela dinâmica que você teve com os entrevistadores em que você estava tentando construir alguma narrativa de divulgação e os entrevistadores eles faziam perguntas que eram perguntas legítimas elas te colocavam questionamentos importantes e relevantes mas que acabam jogando você para os cantos eu lembro que você tentou começar por uma coisa mais fenomenológica e te jogaram para a teoria de campos eu lembro do momento que você pegou um guardanapo que estava na mesa e tentou explicar a simetria você partiu dessa ideia para falar sobre o que era a simetria porque eles não estavam entendendo o contexto da simetria naquele problema nessa questão científica e aí isso me motiva a te perguntar como é que você vê nessa relação entre a ciência em especial esses grandes projetos científicos relacionados à física de partículas à cosmologia e a relação com a mídia com jornalistas tanto os jornalistas especializados em ciência quanto os jornalistas em geral como é o caso da anedota que eu lembrei e essa conexão com transmitir a importância desses projetos para o público e a fabricação da divulgação científica eu acho super importante uma das coisas mais importantes que eu acho que eu tenho que fazer é divulgação científica os cientistas têm que fazer divulgação científica então a gente não pode negar nenhum convite para essas coisas e eu nem me lembrava dessa história do acordo mas é raro é muito raro eu ser convidado para uma entrevista é muito raro então a questão é o alcance que a gente pode ter certo na sociedade brasileira de física eu estou tentando nós estamos tentando fazer mais divulgação científica a gente tem esse programa físico ao vivo que no fim não é muita divulgação mas é divulgação eu sempre tento por um tema com uma pergunta o que é foi super cordas não sei se vocês viram foi super cordas hoje é sexta-feira foi professor Nathan Berkowitz falando de o que é super cordas para pessoas basicamente leidas mas a questão é como romper uma bolha como que a gente consegue alcançar pessoas de fora da comunidade científica isso eu não sei como fazer por exemplo uma coisa que eu tentei para romper essa bolha foi até uma controvérsia enorme foi uma controvérsia na sociedade de valores físicos porque eu convidei o Marcelo Gleis para falar se é possível conciliar física e religião eu fiz isso de propósito fiz isso de propósito para gerar controvérsia a palestra dele foi super boa não sei se vocês viram mas foi excelente eu também queria colocar uma posição muito clara contra o obscurantismo religioso obviamente e ele obviamente também foi muito firme mas tem essa ele ganhou o prêmio tempo não sei se vocês estão sabendo e a ideia era furar a bolha furar a bolha porque se eu chamo o Marcelo Gleis e anuncio é possível que outras pessoas que não sejam da física venham assistir aí fiquem sabendo do canal e comecem a se interessar por ciência essa foi a minha ideia é claro que eu tive críticas vocês podem imaginar as críticas que eu recebi mas se você tiver alguma ideia André de como furar a bolha eu agradeço eu não sei como furar essa bolha como fazer uma divulgação científica que tem alcance Marcelo Gleis ele conseguiu ele vai no Fantástico ele faz uma coisa de qualidade ele faz uma coisa de qualidade mas tem mais gente fazendo o José Reis fazia o José Reis escreveu uma coluna fazia agora não sei mais quem escreve coluna científica regularmente o José de São Paulo no Estado o Ayrton Escobar saiu do Estado ele era um excelente repórter então aqui na sociedade brasileira é difícil que a gente tenta fazer o que a gente pode se você conhecer algum repórter científico queira trabalhar com a gente me avisa eu estou procurando agora então avisa tá bom vou seguir aqui na sala porque eu tinha esquecido um pouco das então tem o Caio estamos conseguindo me ouvir bem? bem só queria primeiro dar uma saudação a todos segundo agradecer muito ao senhor professor Rogério porque esse tema é muito legal para mim inclusive esses temas mais diretos relacionados à cosmologia ao início do universo foi o primeiro motivo que me encantou ainda com física inclusive eu tenho aqui ainda hoje um livro que é um livro infantil de divulgação científica bem maneiro visual mas que uma imagem que não dá para mostrar tem justamente essa imagem do background cósmico feito pelo Planck ainda pela observação do Planck enfim mas fora o elogio a pergunta que eu estava querendo direcionar aqui acabou que o pessoal já fez e eu sinto que ela foi um pouco respondida que eu queria assim pelo menos a opinião do senhor que quais a divulgação científica e principalmente fazer que exista um clima sólido na população que a ciência é uma coisa importante que a gente precisa dar atenção respeito e recursos a isso que o que falta um pouco é nós sairmos um pouco da academia assim sairmos das nossas torres de marfins e clubins e bolhas ou a gente ter assim saber mais por onde explicar eu pego muito o que o Carl já falou que ensinar a ciência falar sobre ciência não é só falar o que é porque isso as de arte a filosofia todas as outras coisas fazem mas a ciência o mais interessante nela é o que se faz como se faz aí eu até estava pensando um pouco nisso que assim o que você sente que falta mais é a gente realmente tentar fazer as coisas ou já dentro das pessoas que você propõe fazer isso a gente descobrir mais como fazer essa coisa da divulgação é então Caio eu acho que tem muita gente boa já que sabe fazer divulgação científica bem feita cientistas até não cientistas então não é esse o ponto o ponto é realmente como furar como alcançar o maior número de pessoas e talvez uma coisa que a gente tem que fazer mesmo é começar com crianças eu acho que a gente tem que começar com as crianças que vão crescer etc eu não sei como exatamente mas esses livros infantis por exemplo são importantes como você mostrou a Anabella está falando que as crianças já eram ciências mas como então como é que eles pararam de amar ciências depois a gente tem que ver porque que elas pararam de amar as crianças isso que é você sabe porque que isso está acontecendo mas eu vou e aí eu trajetamente encerrar né porque eu não sei ter um compromisso em seguida né para não ficar tão apertado mas uma última provocação eu vou me permitir não porque tem um a Graciela o Atanabe que atualmente é professora da Federal do ABC ela fez no doutorado dela uma análise do campo científico mobilizou na referenciagem de sociologia é física de formação mas fez uma tese com base na sociologia estudando o campo científico e justamente buscando entender como que os cientistas lidam com a divulgação um pouco porque que eles fazem quando não fazem tudo e tem ali né claro que o que eu vou falar vai parecer assim vou falar muito simplificado na frente foi uma tese mas quer dizer é que lá ela vai revelando muito bem os detalhes de como que no fundo a divulgação científica é algo desvalorizado né na nossa carreira quer dizer às vezes já tem cientista e aí ela entrevistou pessoas ela foi para o CERN entrevistou muita gente no CERN e aí fica claro quanto que às vezes algumas pessoas elas são até às vezes mal vistas por fazerem divulgação então tem uma cultura nossa né da área científica que precisa um pouco é mudar mas também olha fazendo a referência ao trabalho dela né uma das coisas interessantes que aparece né sobre o CERN lá eles têm uma preocupação enorme então lá você vê assim às vezes cientistas renomados né no final de semana e no lado tem de crianças e o eu tive também eu acompanhei um pouco esse trabalho de campo dela então eu cheguei a ver isso mas também alguns dados legais o CERN se preocupa é contratar uma pessoa especializada para organizar divulgação científica então é um ponto que eu queria chegar é embora às vezes alguns cientistas já sejam bons divulgadores tenham habilidade de comunicação também às vezes eles também têm um lado um apoio profissional de pessoas da área para que eles façam a divulgação que acho que esse que é o ponto legal e quando fica só na mão do divulgador muitas vezes ele mesmo pela falta de informação tudo não consegue e aí cai pelo menos até como a gente citou né às vezes aí ele vai lá e faz um fetiche do Einstein sem contar efetivamente o que é o trabalho do cientista hoje então por isso que a ideia é que o próprio cientista afrente mas o quanto às vezes precisa reconhecer que tem profissionais que sabem fazer isso que podem nos ajudar quem está efetivamente nas áreas das diferentes áreas de pesquisa e até só para fechar essa provocação por exemplo com uma pergunta bem específica o quanto que você acharia importante por exemplo uma disciplina na formação dos futuros físicos sobre divulgação científica quer dizer o físico ele aprende a fazer as contas ele aprende a fazer os experimentos etc mas ele não deveria aprender também a fazer divulgação científica e aprender assim isso com um curso com uma maneira organizada para não ficar dependendo só digamos da vocação de cada um eu acho isso muito legal essa ideia de ter um curso de divulgação científica eu acho muito bacana e garanto que se tivesse ia ser um sucesso no curso de física ter um curso para divulgação científica uma disciplina seria muito legal eu queria também falar que por exemplo a FAPESP agora projetos grandes ela exige divulgação científica não é assim que não é mais considerada ela exige que se tenha divulgação científica que se os resultados sejam divulgados se façam divulgação científica então isso está mudando muito todos os institutos hoje em dia todos os projetos os grandes projetos hoje tem tem que ter se chama EPO que é o que que é? Education and Public Outreach então o Faculty Service tem EPO o LST tem EPO se você for no Fermilab tem EPO todas as grandes colaborações tem que ter uma sessão de EPO então isso aqui está mudando muito e rápido rapidamente então isso aqui é uma coisa que vai explodir esse CTP SAFER que eu faço parte já tem muita coisa que é de divulgação científica cursos para alunos curso para professores de ensino médio alunos de ensino médio professores de ensino médio atividades de divulgação isso é CTP SAFER mas todos estão fazendo isso todo mundo o Instituto de Física da USP tem uma coisa chamada física física alguma coisa convite convite a física tem física para todos e tem o convite a física tem essas duas coisas que também são divulgação científica está todo mundo fazendo divulgação científica vai furar a bolha e isso eu não sei como fazer é mas aí a minha só para deixar a minha hipótese que eu acho assim a gente está fazendo e a gente não consegue furar a bolha então eu vou falar de um jeito muito provocativo mas é assim só para você então a gente não está fazendo direito porque a gente não está furando a bolha então a gente precisa mudar o nível de energia para conseguir produzir o fenômeno que a gente quer e aí que por isso que é um pouco a provocação quer dizer às vezes furar a bolha envolve que às vezes eu acho um pouco essa parceria com profissionais que às vezes sabem fazer é isso e eu concordo plenamente tanto que no fundo até o trabalho que eu fiz referência é uma das conclusões que no exterior eles já estão avançando nessa direção que está a questão do IPO etc mas eu acho que aqui no Brasil a gente ainda nessa parte está mais organizado talvez que eu acho que daria para avançar por exemplo a provocação não me ajuda mas por exemplo a própria SBR acho que além de fazer a divulgação científica talvez também seja um espaço onde possa ter alguma instância de reflexão sobre como melhorar essa divulgação científica acho que esse que era um pouco o ponto seria ótimo seria ótimo qualquer sugestão é bem-vinda eu acho que sendo sincero eu acho que não é um problema da qualidade acho que é um outro problema que eu não sei onde que está é um problema que está em ter acesso a grandes jornais por exemplo você escreve um livro de divulgação científica quantas pessoas vão ver pode ter um livro bom mas talvez não chegue muitas pessoas não sei acho que o maior pessoa que eu conheço aqui no Brasil é o Marcelo Gleiser que mora no Brasil que é a pessoa que se ele dá uma palestra às vezes vem muita gente mas é só ele que eu conheço de fato o Drauzio Varela faz uma coisa de medicina que é legal também mas eu não sei eu não sei como só dar um exemplo não existe eu acho que não tem mais uma coluna científica nos jornais tem assim regularmente não na rua de São Paulo eu tenho Marcelo Viana do IMPA que escreve ele tem uma coluna acho que é semanal que ele faz o Marcelo é ótimo o Marcelo Viana é ótimo tem o cara o mensageiro sideral qual que é o nome dele isso ele até trabalhava para o SBF mas enfim se vocês tiverem qualquer ideia sobre como que a SBF pode ajudar eu gostaria muito de ouvir excelente prometo que se eu tiver eu também estou refletindo aqui espontaneamente com você e qualquer pessoa que está ouvindo fica o convite ótimo Rogério mais uma vez eu queria agradecer a sua presença eu reforço o que eu disse inicialmente eu sei que a beleza da sua fala talvez é justamente a coerência entre discurso e prática você está defendendo a importância da divulgação científica e você demonstrou isso vindo dialogar aqui com a gente num ciclo que até como você mesmo brincou não sei no que estou me metendo mas legal que você tenha topado mesmo assim essa essa predisposição do diálogo que acho que é importante para todos nós agradeço um pouco acho que teve aqui pelo facebook milhões de elogios palestra brilhante etc é muito legal acompanhar isso também alguns acho que você deve ter visto aqui no chat do próprio Zoom também as pessoas comentando elogiando e que eu tenho certeza que foram elogios muito honestos verdadeiros muito merecedores também muito obrigado a todos e a todas por terem ouvido estamos aqui estamos à disposição e conseguimos um número grande de participações aqui também o que também me deixa bastante feliz então eu sempre desejo até uma próxima até a próxima Ivan um abraço a todos tchau tchau grande abraço não . . .